E esse carro maravilhoso que está aqui deu até vontade de dar uma volta, Carol. Esse carro também é um carro alemão, é um carro também do século XIX, pequeno. É um carro de passeio que normalmente era usado para mulheres, para ele ser pequeno, mais leve, era um carro usado para mulheres. Para passear, para a família, também foi todo restaurado, deve estar no Brasil há mais ou menos uns 50 anos e já foi várias vezes restaurado, mas mantendo a originalidade, que é importante. Nós observamos que ele tem o traço bem suave, nos reportando ao lado feminino também. Não é um veículo que aparenta ser tão robusto, mas nos chamou muita atenção. É lindo e era assim mesmo antigamente, as mulheres, por serem mais delicadas, também isso a gente tem que lembrar que isso é puxado por um cavalo. Então por ser um veículo mais leve, pode ser um cavalo mais calmo, mais manso, não precisam pôr dois cavalos aqui, porque ele tem peso para ser puxado por um cavalo. Então por isso também era um veículo de mulheres. Nós queremos que você nos explique sobre essa aqui, porque nós achamos interessante essa parte da capota. Olha, isso aqui é uma réplica de uma carruagem antiga, de chapa de aço. Ela já tem uns 30 anos, mas é uma réplica. Era uma carruagem, vamos falar, ela veio da França, vamos falar que antigamente, essa era uma carruagem também usada pelos nobres para passeio. Por isso que ela também tem a capota. As carruagens mais simples que eram usadas para os empregados não tinham nenhum luxo, isso aqui é um luxo. Então era usada no verão, toda a Europa no verão, lógico. E se você, para proteger de sol, uma garoa fina tem a capota, senão você também pode fechar e andar sem a capota. Esse modelo de carruagem, até a gente aqui tem bastante pessoa que procura para fazer casamento, ela serve para casamento e é usada quase toda a Europa para fazer casamentos e eventos desse tipo. É uma carruagem vis-a-vis, uma réplica de uma vis-a-vis francesa. Poxa, e nós observamos também aqui o sistema de iluminação, muito curioso, né Carol? É legal, porque naquela época, século XIX, não tinha farol, não tinha farol, então ele tinha que iluminar de alguma forma. Então ele tem faróis que tem velhinhas dentro que acendem e ajudam um pouco na iluminação. Esse é um farol moderno, o farol dos outros carros que a gente acabou de olhar são faróis antigos feitos à mão. Ah, tá ok. Mas nós observamos que naquela época também havia esporte, não é? E o pessoal fazia competições, tanto de cavalo quanto de carruagens, não é isso? Sim, sim, exatamente. Gostaria que você nos falasse dessa belezura que estamos vendo aqui nesse momento? Olha, isso aqui é legal porque é o seguinte, você imagina que o primeiro esporte equestre que teve foram as corridas de biga, né? Que os romanos sozinhos, aquilo era uma loucura. Então isso foi evoluindo hoje, o esporte que se chama atrelagem, é um concurso completo de atrelagem. Uma das três provas, são três dias de provas, é uma prova que se chama maratona. Esse carro é um carro todo de aço, é um carro alemão, que é o carro de maratona, que consiste numa corrida no campo, ela é uma prova rápida, mas que você tem que descer barranco, subir barranco, entrar na água e fazer curvas rápidas e ganha quem não cometer nenhum erro e na maior velocidade. Então a gente fala que essa é uma Ferrari dos carros de maratona, é o carro de maratona mais completo que pode ter. É um carro alemão, uma marca Kuhnli, que hoje no mundo todo é a melhor marca que tem de carros de maratona. E essa aqui, Carol, nós achamos interessante por causa do tamanho, ela é bem menor do que as outras. Por que motivo? Esse carro é um carro que a gente pegou, pegaram um tamanho grande de uma carruagem e fizeram um pequeno para pôneis. Ele é alemão, deve ter uns 15 anos de fabricação, é novo, é uma réplica de uma carruagem antiga, pequenininha para pôneis. As crianças não podem conduzir, porque obviamente não tem força, essa inclusive a gente coloca dois pôneis e pônei é um cavalo, né? Pequenininho, mas tem força. Sim, sim. Mas as crianças gostam de passear e por ser pequeno elas gostam de olhar, se distrair, então é isso, é uma brincadeira para as crianças. Carol, agora observando as características deste carro, nós vimos um detalhe que é utilizado nos automóveis. É um freio a disco, é isso mesmo? É verdade, é verdade. O que aconteceu com a modalidade esportiva, a telagem? A gente tem que pensar que lá no século XIX a gente já dava de carruagem, né? Então, quando surgiu a modalidade esportiva que se chama telagem, ela é uma modalidade extremamente elegante. O que foi feito? Foram pegos carros antigos de passeio, carruagens e foram feitas réplicas modernizadas para a competição. Então, esse também é um carro de competição. Dentro das três provas de competição, esse carro faz duas provas. Dos três dias ele faz duas provas. Faz o adestramento e a prova de cones. Então, foi também colocado um sistema de molas de frente e um freio a disco. Isso é para a segurança, é para ajudar o carro a fazer menos peso para os cavalos, a empurrar menos os cavalos para frente. No momento que os cavalos querem correr muito, você pisa, ele trava o carro e isso ajuda você a ter controle. Então, isso é uma modernidade. Apesar de parecer uma coisa antiga, não é. Sim, mas muito interessante e muito funcional, obviamente, né? Sim, funcional, exatamente. Porque se formos imaginar os cavalos puxando, né? Sim, funcional. Isso é a palavra. Funcional e que minimiza risco, que isso também é importante. Todas essas mudanças nos carros de atrelagem de um antigo, como a gente viu para isso, foi tudo para minimizar risco. Como aconteceu nos automóveis, né? É uma evolução. E nós observamos que esse carro é muito grande e muito imponente. É, é muito grande. Além de comportar vários passageiros. Sim. Explique para nós o porquê que ele é tão grande assim, Carol. Esse carro é um carro original do século XIX restaurado, é um carro inglês e ele era usado para passeio das famílias nobres na Inglaterra no campo, no verão. Lógico, ele é como se fosse uma dirigência daquelas fechadas, que grandes, que carregavam várias pessoas, só que é aberto para ser usado no verão para passeios no campo. Inclusive, até hoje, a rainha da Inglaterra tem vídeos e tem fotos, ela usa os carros antigos dela. Os carros que a rainha da Inglaterra tem não são réplicas, são todos originais e antigos. Ela usa e faz os passeios no Castelo de Winsor com carros desse tipo, de passeio. Carol, agora, este carro também é bem diferenciado. Nós vimos ali um carro que carrega famílias inteiras, né? Sim. Você nos explicou. Agora, este aqui é muito robusto. Gostaria que você explanasse o funcionamento e aplicação dele. Isso é uma carroça, na verdade, né? Uma carroça americana, nos Estados Unidos eles chamam de Vagon. Ok. É extremamente pesada e era antigamente usada para transporte de carga. Ah, sim. Aí a Budweiser pegou esse gancho e hoje, na verdade, eles chamam do carroção da Budweiser, que é o carroção que eles usam como propaganda da Budweiser. Ele é muito pesado, pesa 3 toneladas e alto. Então, para tracionar esse carro, para puxar esse carro, só cavalos de grande porte, cavalos de tração pesada, que eles usam muito nos Estados Unidos. O Clydesdale, que é o cavalo propaganda da Budweiser, o Belgian ou o Percheron. Então, são cavalos... Não adianta você querer pôr um cavalo de porte pequeno, óbvio, primeiro que não vai ter força e depois não tem tamanho, porque a gente está aqui em uma altura grande. Tem que ter os cavalos um pouco mais próximos, por uma questão até de controle. Então, a característica desse carro é para isso. E a gente estava falando um pouco sobre os arreios e também é interessante que, para esse tipo de carro, por tradição, existe um tipo de arreio específico, que é muito diferente das outras coisas que a gente tem aqui, que é muito interessante. Tá ok, então vamos ver o arreio. Esse arreio é um arreio de coieira. A coieira é diferente do peitoral, é um tipo de peça que a gente coloca no pescoço do cavalo, que é usado bastante no campo, para arado, para arar a terra, para limpeza da terra. E os cavalos todos vão engatar, a parte que engata o cavalo no carro, ela é toda de corrente. Ela tem que ser toda muito forte por causa do peso que eles vão puxar. A gente usa, uma outra coisa legal de a gente falar sobre os arreios, que obrigatoriamente os cavalos engatados usam isso aqui na cabeçada, que chama tapa-olho. O tapa-olho é uma questão de segurança, que o cavalo é um animal que enxerga a ponta do rabo dele lá atrás. Então você imagina ele puxando isso e enxergando tudo isso, que ele vai imaginar que está correndo atrás dele. O que ele vai fazer? Vai fugir. Então o tapa faz com que ele olhe só para frente e não enxergue as laterais. Isso não é só nesse tipo de carro, são todos os tipos de carros e carruagens, ou de carros puxados por cavalos. Isso é a cabeçada deles que...